A Comissão de Finanças e Tributação aprovou a medida provisória que prorroga ações adotadas pela Secretaria de Estado da Saúde no combate ao coronavírus. O documento estende até junho benefícios concedidos aos profissionais de saúde que atuam na linha de frente. Entendo que a prorrogação dos efeitos da Lei nº 18007 de 2020 converge ao interesse público, vez que visa a manutenção do atendimento à saúde durante a pandemia de Covid-19. Sob viés orçamentário e financeiro, anoto que as medidas prorrogadas possuem caráter temporário e destinam-se exclusivamente ao atendimento de saúde frente à calamidade pública vivenciada. O colegiado aprovou ainda o projeto de lei que considera atividade essencial os serviços credenciados ao DETRAN, como centros de formação de condutores, despachantes de trânsito, entre outros. Da análise da adequação e compatibilidade orçamentária e financeira da matéria, não há que se falar em geração de despesas decorrente da proposição legislativa. Ao contrário, observa a possibilidade de a pretendida lei promover um aumento de receita aos cofres públicos, vez que estabelece multa no valor de R$ 5 mil a ser aplicada em função de descumprimento de regra. Sendo assim, eu não vislumbro óbice financeiro e orçamentário que impeçam a tramitação do presente projeto de lei.